Tem notícia de infraestrutura chegando porque começam hoje as obras de elevação na SC350 entre Aurora e Rio do Sul. Moisés e Estuca são obras emergenciais na 350, esperadas há muito tempo. Bem-vindo de volta. Verdade, Lucas. Olha que notícia importante para quem trafega pelo local lá no Alto Vale do Itajaí e também para toda a economia da região e do nosso estado. Até porque são locais que infelizmente alagam quando chove, muitas vezes dificultando o trânsito e até interrompendo, como foi no caso dos episódios de enchentes que aconteceram no Alto Vale do Itajaí no final do ano passado. Então essa notícia é muito, sim, importante. De acordo com o secretário de infraestrutura e mobilidade aqui de Santa Catarina, Jerry Comper, serão obras de caráter emergencial. O governo do estado ainda conta com a parceria da Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí, a Amave, que a entidade doou esse projeto para que as obras sejam realizadas pela Secretaria de Infraestrutura do Estado. Também, hoje, começa uma obra importante no entroncamento da BR-470 com a SC477, que faz a ligação aqui entre a região da BR-470 com os municípios de Indaial, Timbó e outros municípios acima de Timbó. Ali no local, nesse entroncamento da BR-470, também acontecem alagamentos quando chove forte, ou seja, essa obra também vai beneficiar bastante quem trafega todos os dias pelo local. São importantes obras de infraestrutura realizadas pelo governo do estado em parceria com entidades, como a gente falou agora, no caso da Amave, lá no Alto Vale do Itajaí, para beneficiar, para que o trânsito flua realmente quando chove e fica muito complicado passar pelo local. Lucas e Marta. Obrigado. Obrigado.